Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Parece até um complemento do salmo de ontem, se você não viu, veja. Na minha teimosia, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Tende piedade, meu Deus, misericórdia na minha insubmissão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia na minha cegueira. Tende piedade, meu Deus, misericórdia, porque não sei. Tende piedade, misericórdia, ó meu Deus, porque não compreendo. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, porque resisto, porque insisto, porque não quero. Teimo em imaginar que a minha opção é a melhor, teimo em ficar no meu lugar, teimo em permanecer como estou. Teimo, 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 teimo. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. O mais lindo, vamos pegar pelo lado lindo, o mais lindo, o mais lindo é que se eu peço a misericórdia, apesar da minha teimosia, Deus tem misericórdia. Se eu peço piedade ao Senhor, se eu quero acertar mesmo errando, Ele tem misericórdia de mim. Se eu quero sinceramente chegar, mesmo percorrendo o caminho contrário, oposto, Ele tem misericórdia. A bondade, o amor verdadeiro de Deus é tão lindo, é tão franco, é tão sincero, é tão autêntico. Ele não vê só, Ele não vê só o que nós fazemos, Ele vê o que nós queremos. A intenção certa do coração, a reta intenção, eu quero acertar, apesar de eu estar fazendo tudo errado. Aí o Senhor vai e tem misericórdia. Obrigado, Senhor, misericórdia. Obrigado, Senhor. Misericórdia. Obrigado, Senhor. Pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sem fim, infinita. Apesar de tudo que eu não sei, que eu não vejo, que eu não compreendo, que eu não consigo, continua-se, pacientemente, me assistindo, me acolhendo, me abençoando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém. Eu quero acertar, Jesus, misericórdia. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado.